Olá, iremos falar hoje sobre NR26 e produtos químicos. A NR26 trata da rotulagem de produtos químicos. E você sabe o que é um produto químico? O produto químico é uma substância pura, simples, composta ou ainda misturas. E esses produtos oferecem perigos e danos. Vamos a eles! O perigo é uma fonte potencial de dano e característica intrínseca de um produto. Como, por exemplo, se ele é irritante, se ele é inflamável. O dano é uma lesão física e ou prejuízo à saúde. Como, por exemplo, irritação de pele ou se esse produto que você está manuseando pode causar o câncer. E então, temos que ter muito cuidado ao manusear os produtos químicos. Toda embalagem de um produto químico possui uma ficha de informações de segurança que chamamos de FISPIC. A FISPIC é como se fosse a bula de um remédio. Uma etiqueta que traz as informações sobre as características do produto que você irá trabalhar. Na FISPIC, teremos as características do produto. Se ele é um produto inflamável, como álcool gel, gasolina. Se ele é tóxico, como alvejantes. E também temos a composição química. Ou seja, do que esse produto é feito. E quais os riscos que exercem para a sua saúde. Como, por exemplo, intoxicações, queimaduras e náuseas. Então, tenha muito cuidado no maluseio de produtos químicos, hein? A FISPIC te dá orientações sobre o uso dos EPIs. Ou seja, quais são os EPIs necessários para a sua atividade. Como, por exemplo, qual o tipo de luva que você deverá usar. Qual o tipo de respirador que você deverá utilizar no maluseio dos produtos químicos. E também, a FISPIC, ela orienta o trabalhador em casos de primeiros socorros. Como, contato com os olhos, inalação, orientações que você deverá saber em casos de emergência. Em caso de dúvidas, consulte a FISPIC e o rótulo das embalagens dos produtos químicos. Esteja consciente dos riscos e perigos que os produtos químicos podem causar para a sua segurança e a sua saúde. E não esqueça de usar os EPIs necessários para a sua atividade. FISPIC e o rótulo das embalagens dos produtos químicos.